Hoje faz sete dias que um casal morreu depois de ser atingido por um fio de alta tensão na comunidade da Sharpe, zona leste da capital. Doze pessoas ficaram feridas. Hoje nós voltamos à comunidade. No corpo as marcas, na memória o trauma. Para a gente foi um pesadelo. Eu nunca vou esquecer da minha vida. Nunca. De tu acordar de noite e sentir teu corpo choqueando. Tu tem pesadelo. Maria é uma das sobreviventes do acidente que matou um casal e deixou doze feridos depois que um fio de alta tensão se rompeu. Foi no último domingo, enquanto os fiéis de uma igreja evangélica participavam de um bingo beneficente na comunidade da Sharpe, na zona leste de Manaus. Joelma também foi atingida pela descarga elétrica. Só hoje ela conseguiu sair de casa. Mas eu não consigo olhar assim e ter medo do fio cair. Mas não tem como explicar, porque é muito triste mesmo. Este peixeiro estava no dia da tragédia. Ajudou a resgatar os sobreviventes. Aí peguei um pedaço de pão e saí. Aí fiquei brigando com o fio. Quando eu olhei, só estava só eu. Aí eu saí tirando de cima do peço. Aí o pessoal ficou, caramba. Estava tudo bem. Hoje a empresa de energia divulgou o resultado do laudo que causou o acidente. De acordo com a Amazonas Energia, o laudo técnico apontou que o acidente foi causado pelo corte de linha de papagaio com cerol. Segundo a empresa, cinco dos sete fios que compõem o cabo foram cortados. Os dois que sobraram não suportaram a tensão do próprio cabo, causando rompimento. Segundo os moradores, a brincadeira de papagaio é comum por aqui. E as linhas ficam presas nas fiações. Já outros afirmam que no dia do acidente não tinha ninguém soltando papagaio no local. Tinha um papagaio velho lá pendurado, que ia fazer um tempão lá. E isso que eles levaram para confirmar que tinha sido papagaio, mas não. Papagaio já estava há muito tempo e na hora não tinha ninguém, não. Uma semana depois do acidente, a empresa de energia já substituiu os fios de alta tensão. Mas algumas vítimas reclamam da falta de auxílio. Aí vieram aqui só uma vez, disseram que ia ajudar, até agora nada. E eu estou precisando de tomar remédio, porque eu ainda não estou bem ainda. Dói minhas pernas, meu joelho dá aquele choque. Cinco vítimas, a maioria crianças, continuam internadas em hospitais da capital. A situação reforçou um alerta. Manaus é uma das capitais do país que mais registra acidentes com rede de eletricidade. No ano de 2015, nós tivemos 39 incêndios gerados pela eletricidade no estado do Amazonas e 35 só em Manaus. Manaus foi a capital com o maior número de incêndios gerados por eletricidade no Brasil. Isso nos deixa tristes, porque a maioria das situações podem ser evitadas em relação à instalação elétrica. Só este ano foram 31 ocorrências. E o julgamento do recurso que prevê o aumento da passagem de ônibus em Manaus foi adiado mais uma vez. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Pois é, depois de ser adiado por 20 dias, o julgamento do recurso onde decide se haverá aumento na passagem de ônibus aconteceu pela manhã aqui no Tribunal de Justiça. De acordo com a assessoria, há três desembargadores que decidem se há ou não o reajuste da passagem. Esses são Domingo Chalube, Ari Moutinho e Sabino Marques. Na votação de hoje, houve dois votos a favor, de Ari Moutinho e Domingo Chalube. No entanto, Sabino Marques pediu vistas do processo. Vale ressaltar que dois processos sobre o reajuste da passagem já tramitam. Um, aqui no Tribunal de Justiça, onde o desembargador Paulo Lima, no último dia 8 de maio, acatou o pedido da Prefeitura para que fosse mantido o valor de R$ 3,00. E outro, no Superior Tribunal de Justiça, onde no último dia 17 de maio, o ministro Francisco Falcão negou o pedido para que fosse mantido o valor pela Prefeitura. Vale ressaltar também que o próximo julgamento vai acontecer no dia 20 de junho. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. Em Parintins, o boi garantido saiu às ruas e arrastou uma multidão até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Emoção, celebração, tradição. Esses foram os ingredientes da passagem do boi bumbá garantido pelas ruas da cidade de Parintins no dia de ontem. Era por volta das 21 horas e 30 minutos quando o boi bumbá garantido, depois de uma leve chuvinha, deixou a Baixa de São José, a histórica Baixa da Xanda, para percorrer as ruas da Ilha Tupinabarana, homenageando os namorados. Em cada fogueira armada em frente às residências, o garantido para, evolui e entrega uma rosa vermelha à morena bela da casa. No ritmo da toada, houve até quem trouxesse o melhor amigo do homem para brincar no garantido. Esse momento é muito importante para o garantido, já está na nossa alma. Até por acaso que esse dia 12, dia do namorado, o garantido sempre sai para sair abençoando, entregando as rosas para o namorado. As ruas enfeitadas, o povo de Parintins é festivo realmente. Todas as casas enfeitadas e para nós é uma alegria muito grande proporcionar essa alegria para o povo parintinense. A Polícia Militar calcula que 3 mil pessoas acompanharam o banho garantido, na única saída às ruas, na temporada bovina deste ano. Vamos brincar vivo, está garantido, matar a mata não é permitido. E sábado teve agora é festa na zona leste da capital. Mais de 50 mil pessoas foram se divertir na Avenida Itaúba. Mais uma vez a recepção foi calorosa. Teve a rocha, a sertanejo e forró. Foram mais de 5 horas de muita música e diversão. Ainda era cedo, mas a galera já agitava. Aos poucos, a Avenida Itaúba foi tomada pelos telespectadores e leitores do Agora. A festa mal começou e a energia positiva, todo mundo vindo, está chegando cedo, rapaz, a festa lotando. Ângela Rodrigues levou o gingado do Arrocha. Pela segunda vez no evento, ela se rendeu ao público. É muita gente, é um absurdo. Então a gente fica muito feliz com a energia que as pessoas passam para a gente, sabe? A terceira atração a subir no palco foi o cantor sertanejo Joe Guerra. A gente gosta muito de tocar aqui toda vez. Já falei para o pessoal, já que toda edição que estiver do Agora é festa, estiver aqui, eu vou querer tocar, vou querer participar. Nos intervalos, os apresentadores do programa Agora, Marcia Lasmar e Walter Frota, sortearam brindes com perguntas e respostas. Você não se for? Vai tomar! Agora é sempre para vocês, que é que é uma coisa que você vai viver. Para vocês sempre, 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 sempre. A satisfação que as pessoas têm em nos receber. É por isso que eu digo, a Avenida Itaúba, a Zona Leste de Manaus, é a casa do programa Agora. Eu quero ouvir! A última atração foi o cantor Lucas Santos. Levou o público ao delírio. Mais de 40 profissionais estiveram envolvidos no evento. Policiais, bombeiros e brigadistas tomaram conta da segurança. Tem muita gente atrás desse evento, não sou eu, o pessoal da TV, do jornal, nossos colaboradores. Então, assim, é um evento muito importante para o grupo. A cada edição, o evento ganha grandes proporções. Show de segurança, estrutura, atrações e carisma dos apresentadores foram marcas da festa. Um evento desse tamanho que tem a cara da Zona Leste. E para quem não pôde ir, pode ficar tranquilo. Esse ano, ainda vão ter mais duas edições. A gente fica por aqui, a gente se encontra amanhã às 18h15, até lá. A gente fica por aqui, a gente fica por aqui.